No café da manhã do hotel, eu subi e dormi até meio frio e comi de novo. Acordava ofando a comida do café da manhã. Aí comi, passou uma semana, já começa a giromar, já acorda a gente no hotel, já manda pra ir almoçar, a gente já tá empanturrado no café da manhã, que vai de seis e meia até oito horas comendo. E a gente fica com pena do pessoal do hotel que vê aqui, a gente tá comendo e se desespera, porque outras pessoas precisam comer também, eles vão botando mais comida. E aí chega a hora da janta e a gente passa o dia todo assim, com essa... A gente passa a nossa casa de negate a mil reais. A gente que não aguenta mais andar um passo e pronto, toca.